Bom dia, meu nome é Carolina Zaharchuk, eu sou publicitária, tenho uma empresa de marketing pessoal e vim aqui para dar algumas dicas para vocês de organização no ambiente de trabalho. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é sobre organização. Então, o que é necessário no ambiente organizacional? Você ter objetos que contribuem para que a sua mesa fique bem posta, os papéis têm que ter todo um fluxo, então no começo do dia você pega a sua pauta do que deve ser feito, resolve o processo e arquiva, não deixando aquele monte de papéis sobre a mesa. A nossa segunda dica é descartar o que não é necessário. Então, se você tem um papel, alguma coisa que foi utilizado e não é mais necessário, é importante descartar. Fora isso, o que a gente tem que ter em mente é sempre ter o local de cada coisa. Então, se o seu organizador de canetas fica no local, deixe-o lá, mantenha-o lá. Se a sua agenda fica em determinado local, mantenha-a sempre ao seu alcance naquele local. É muito importante nós termos os objetos sempre nos lugares que estamos acostumados a ter. Isso facilita em todo tipo de processo. E a terceira dica que eu tenho para vocês é a produtividade. O que a gente faz com essa produtividade? Evitar comer no ambiente de trabalho, deixar café sobre a mesa, água, essas coisas. É bacana em algumas empresas, é aceitável, mas se você conseguir tirar aqueles 10 minutinhos durante a sua jornada de trabalho e ir tomar o seu café é mais produtivo e fora que perde o risco de você deixar cair na mesa e acabar fazendo alguma sujeira. Fora isso, em termos de produtividade, quando você estiver terminando o seu trabalho, a sua jornada de trabalho, uns 10 minutos antes, é muito bacana sempre manter uma organização da mesa, fazer uma limpeza, mesmo que mínima, para quando você chegar no outro dia, não perder tempo com isso. E a quarta dica que eu tenho para vocês é que as pessoas organizadas, elas são promovidas com mais frequência, porque elas são menos estressadas, mais objetivas e mais produtivas. Bom, e agora para mostrar na prática alguns exemplos, né? Essa é uma mesa que tem muitos objetos coloridos, que dá um certo ar de infantilidade no ambiente de trabalho, né? Quando a gente está em um ambiente corporativo, o quanto mais impessoal for, melhor. Então, objetos assim, com flores, coisas muito coloridas, os clips estão mal organizados, o papel está um pouco torto, assim, não é uma coisa muito legal para o ambiente de trabalho. Aqui a gente já tem um exemplo de uma mesa que, embora tenha um volume considerável de papel, ela é extremamente organizada. Essa é a pauta do dia da pessoa que trabalha aqui, ela tem que resolver todo esse volume de processos e, a partir disso, depois da resolução, ela arquiva. Amanhã, quando ela entrar novamente no trabalho, vai ter esse volume imenso de novo. Tem os objetos organizados, extremamente organizados, então ela entende muito bem o que está sendo feito nesse ambiente de trabalho. Essa é uma mesa que está bem organizada. Aqui nós temos papéis que demonstram por assuntos, as pessoas conseguem ter uma visualização sobre o que está sendo tratado. Nesse outro parte da mesa, a gente percebe que a pessoa, antes de sair, ela não está ocupando nesse momento, ela teve todo um cuidado em deixar organizado, perfeitinho. E isso é muito bacana. Por ter objetos pessoais, ela pode causar uma certa influência no ambiente, mas ela não é infantil. Então, com certeza, essa mesa é de alguém de chefia. A sua mesa, ela não vai garantir o seu sucesso profissional, mas, com certeza, aliada a outras coisas, ela vai garantir positivamente o desenvolvimento da sua carreira. Essas foram algumas dicas para vocês. Espero que tenham gostado e que aproveitem. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto